Olá, meninos e meninas aí, ó, do quinto ano de Feira de Santana. Olha só, a Pró está aqui para mais uma videoaula, para mais uma vez, né, mesmo que distantes, mesmo aí que do outro lado da tela, a Pró possa contribuir aí com o aprendizado de vocês. E aí, neste momento, é necessário que você esteja aí, ó, com os olhos atentos, os ouvidos atentos, né, a Pró sempre fala isso, porque é muito importante toda a atenção de vocês voltada para este momento, tá certo? Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje. Olha só, turma, nossa aula agora é de Ciências Humanas, e, nesta aula de Ciências Humanas, nós vamos estudar sobre mapas. E aí? Até pelo nome, pela imagem, não é que a Pró trouxe aí, o que vocês pensam e imaginam quando vocês observam um mapa, né? O que é que vocês, se eu pedisse para desenhar um mapa, o que é que vocês desenhariam? Ou se eu pedisse para definir um mapa, como vocês definiriam, não é? Mapa é algo que a gente tem contato de diversas formas, né, de muito tempo, porque mapa pode tratar aí, né, do desenho, de uma representação gráfica de lugares pequenos, em relação à movimentação, em relação ao deslocamento de percursos pequenos, como também pode representar, não é, espaços maiores, extensões maiores. A gente tem um mapa, por exemplo, que tem a nossa rua, mas a gente também pode ter um mapa aí com o mundo inteiro, com todos os países e continentes. E os mapas, eles têm aí uma importância muito grande, quando a gente pensa em movimentação, quando a gente pensa em deslocamento, quando a gente pensa em localização. E a gente vai observar tudo isso, né, agora, nesta aula. Para iniciar, para trás, um passatempo. E aí tem a perguntinha. Você consegue encontrar o melhor caminho? Olha só. O ratinho precisa chegar até o queijo. Qual caminho aí você traçaria? Se você tivesse que desenhar um mapa, né, com orientações para esse rato chegar até o queijo, como é que você orientaria ele? Como é que você ajudaria ele chegar aí de forma mais rápida, de forma mais prática até o objetivo dele? Encontraram aí a resposta? Hum, olhem só. Você conseguiu? Então, a Pró traz aqui agora a mesma imagem, já com o caminho, né, com o percurso traçado aí pelo ratinho, ou pelo menos o que ele deve traçar para conseguir chegar até o objetivo dele, até o destino dele, que é o queijo. Por que a Pró trouxe esse passatempo? Para a gente observar a importância dos mapas, né? Os mapas, eles têm, além de nos ajudar a questão de localização, os mapas têm também a função de movimentação, porque nos traz orientações relacionadas ao espaço. O mapa é uma representação dos vários espaços que estamos inseridos. E aí, por que a gente precisa de um mapa, né? Para que eles são utilizados? Qual o objetivo e a importância de um mapa? Os mapas, eles servem para localizar no espaço, para orientar, para representar geograficamente determinado espaço. Os mapas servem para alguém se situar e definir ou identificar o caminho a percorrer para chegar a um determinado destino. E a Pró volta a dizer aí, né, que os mapas, eles podem falar, orientar, representar geograficamente não só espaços pequenos, não só trajetos e percursos pequenos, como também se referir e trazer informações a extensões, né, grandes. Porque do mesmo jeito que existe um mapa traçando, de repente, o percurso que você faz e a sua localização na sua rua, da sua casa até a sua escola, nós também observamos o mapa com representações aí do nosso estado, né, do nosso país, do nosso continente, até chegar aí nas representações maiores, mostrando todo o planeta. E aí, para dar continuidade e trazer mais informações, né, sobre a importância dos mapas e como é que ele está inserido aí no nosso dia a dia, a gente vai assistir agora um episódio de Chico na Ilha das Jurubeiras, tá certo? Então, ó, de olho no vídeo. Pessoal, vamos correr. Pra minha sunga abóbora! Eu te amo, Marco! O Manu, me ajuda! Muito cuidado com o rosto. É só festejar e comemorar. O Mapa da Ilha Marinheiro de banheira? Seu frango de padaria! Sabe o que é isso aqui? Com linguiça. Ah, não é nada disso, seu pombo verde. Oi, Bom Manu! Ah, oi, Chico! Oi, Ocride, tudo bem? Opa! E aí, hein? Bom, o que é isso? Ah, Chico, pera aí. Isso aqui, Chico, é um mapa da época em que eu fui marinheiro. Eu viajei por todos esses países aqui, olha. Ele parece ser bem velho, né? Manu, você passou por todos esses mares? Pois sim. E ele é um mapa bem antigo mesmo. Nossa tripulação usava este mapa pra saber onde estávamos e pra onde iríamos. Isso aqui é uma ilha. Isso aqui é um arquipélago. Tive uma ideia. Eu vou fazer um mapa lá da Ilha dos Jurubebas. Ah, isso, Chico. Como não? Onde é que tem folha aqui? Ali naquela estante. Muito bem, Chico. Você vai fazendo o seu mapa enquanto eu trabalho, tá? E você, ô, Pombo Verde, bico calado, hein? Homens trabalhando. Opa! Opa! Vumamu, eu não lembro de tudo que tem na Ilha dos Jurubebas. Então, eu acho que você vai ter que voltar lá. Ótima ideia. Vamos nessa! Opa! Tchau, Chico. Tchau, Manu. Bom trabalho. Opa! Opa! Eu já achei o meu tesouro. Opa! O que vocês querem fazer? Eu quero desenhar o mapa da Ilha com tudo o que tem nela. Mapa? É tipo uma fotografia. Só que não é fotografia. Mas parece fotografia. Entendeu? Nada disso, Crid. Mapa é o desenho com os caminhos e as paisagens de um lugar. Com o mapa aqui da Ilha, a gente nunca vai se perder. Vou levar vocês num lugar muito legal pra ter no mapa. A Cachoeira da Farofa. Opa! A Cachoeira da Farofa. Opa! Chegar lá é simples, é fácil. Opa! 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 Só que tem algumas coisas para conseguir chegar até lá. No pé de mandala, dancia, vire à direita Siga os girassóis que fazem uma trilha Vá andando em frente até a pedreira Agora ficou fácil de achar a cachoeira Chegou Eu sei que essa música é chata, broa É alegre demais O quê? Chico e seus amigos estão se divertindo na cachoeira Nada disso Se eu não posso me divertir, ninguém vai Vamos pro ar Tenho um plano pra acabar com a festa deles Que tal ser capa de revista? Mostrar sua argola, sua coleção de penas? Parece ser demais Então pega uma fruta de condevarina e faça o teste Meu pai! Tinha penas vermelhas Da cor de uma velha E cantava Reprovado Ele e praia quase famosos nele Isso sim é que é vida O que eu mais gosto na cachoeira é que a água é forte Não se preocupe, broa A festa vai acabar agora Eu chamo esse bolo de... Vem pra pena de sapo carvada congelar Você tá bem, né, Cris? Ai, até as penas doem O que aconteceu com a água da cachoeira? Temos que investigar Mas como? É muito alto pra gente subir Eu não conheço outro caminho Vamos pedir ajuda ao Sábio Bido Sábio Bido O que aconteceu com a cachoeira? Siga o mapa e você vai descobrir Tá bem Vamos, pessoal Esse ozo vive estragando a festa, não é? E agora, Chico, o credi e a Anabela Tem um grande desafio Mas eu também tenho um grande desafio pra você Ozo jogou quatro pedras-letras do vulcão Arrumando as pedras-letras Podemos formar o nome de um dos lugares do mapa Que lugar é este? Arrume as letras A, L, O, G E descubra Estamos de volta Então você acha que acertou a resposta, não é? Vamos ver A pergunta é Que lugar é este que aparece no mapa Quando você arruma as letras? A, L, O, G A resposta certa é Lago E para aprender mais E encarar novos desafios Entre no nosso site O mapa diz que é por aqui Vale Vale Estamos no caminho certo Vamos seguir por aqui Mas e se a gente desse a volta? Inventa, Crit Cuidado, Crit E aí, o que diz o mapa? E? O? Rio Estamos no caminho certo Olha o rio ali na frente É o que eu sempre digo Siga o mapa O mapa sabe das coisas Ai, Ocrid Você é o cara mais legal E mais maluco Que eu conheço E breve usarei Minha sunga Foforé O que? Eles estão procurando caminho Para tirar as pedras da cachoeira Não Meu carobroa Eles não vão conseguir Esse mapa que o Sabeu Vida Deu para a gente É maneiríssimo Agora a gente pega ele Pessoa Peraí Preciso ver Que lugar é esse aqui no mapa? Areia Movedi Que estranho Não consigo ler Ah, Chico Não sei o que seria De você sem mim Me dá esse mapa aqui Chico Eu te salvando Socorro, Chico Me salvando Deve dar na bela Oh, seu papagaio egoísta Pela segurança de girassol Eu não quero morrer, Chico Ô, Manu Me ajuda Será que você é só Se não O clube Não dá esse prazo Agora sim Vô, Manu Vô, Manu Fala, Chico Manu O que é isso? Você sabe que não pode comer pão com linguiça Sei, sei Ah, e está aí justamente para eu lembrar de não comer Pronto Fala, Chico Fala Eu estou com dúvida nesse mapa Tudo bem, Chico Vem cá Vamos tirar a dúvida Vem cá, Chico Leia aqui para mim Aleia Mo V 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 Tá bom, Chico Eu sei porque você está confuso A letra C Quando ela ganha o cedilha Que é esse sinalzinho gráfico aqui embaixo Ela tem o som de SS Entendeu? Tenta ler de novo Que louco, Manu Um C com o som de SS Is Areia Mo V V V D A Areia movediça Isso mesmo Mas Vamos lá O que é areia movediça? Ah, areia movediça, Chico É um tipo de areia Que se você pisar nela Você pode ficar preso E afundar Por isso Se alguém ficar preso numa areia movediça Você tem que salvar rapidamente Então eu vou correndo para a ilha Para salvar a Anabella O que que eu tinha que me lembrar mesmo? Ah, já sei. De não fazer isso. Bem bonito. Se eu sair dessa pena que sabe, nunca mais falo mal do marinheiro linguiça. Juro por esse hilo, ó, que me amava o bico. Juro! Ai, o Kred, fecha o bico! Eu sei que eles estão fugindo, mas eu não vou deixar. Kiko! Puxa! Eu tô puxando! Se você tivesse fugido de lá, quer ver mais força? Vamos, por aqui! Eu ainda pego vocês, seus dojentos! Como você descobriu o que estava escrito? Tchau! 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 e a gente pode perceber que os mapas variam, são representações gráficas de um espaço e pode ser diferente, existem diversos tipos de mapas, dependendo do espaço, dependendo do ambiente que esse mapa estiver retratando. Mas aí é para trás a pergunta para a gente pensar, de onde vieram os mapas? Como eles foram construídos? Como eles chegaram ao acesso da gente através de aplicativos, através da internet, através da observação de mapas impressos no papel, ou então observados no intro, numa revista? De onde eles vieram? Qual a história dos mapas? O interesse e a necessidade de compreender o mundo e suas riquezas motivaram o homem a criar formas de representar os principais aspectos gerais dos mais diferentes tipos de paisagens e lugares, seja natural ou construído. Com essa prática surgiu a cartografia, que corresponde a um ramo da geografia que tem como objetivo reunir um conjunto de técnicas, métodos e arte destinados à elaboração de mapas. Então os mapas nem sempre foram do jeito que a gente conhece hoje e é o interesse do homem, é um interesse muito antigo, conhecer o ambiente e saber aí como é que a gente se move, e se localiza dentro dos determinados e variados espaços que nós temos aí ao nosso redor. E aí dentro dessa necessidade em conhecer, em compreender o mundo, os mapas foram criados, os mapas surgiram. E aí a cartografia, que é justamente essa forma de representar através de dados, de desenhos, o espaço observado, ela surgiu há muitos anos atrás e já podemos observar a existência de mapas desde a antiguidade. O povo antigo da Babilônia, localizada no atual Oriente Médio, foi o responsável por criar o primeiro tipo de mapa, esculpido aí em tabuletas de argila. Séculos mais tarde, a sociedade da Grécia Antiga, com o surgimento da noção de espaço e com o avanço nos conhecimentos da astronomia, criou o primeiro mapa mundial em papel em 200 anos antes de Cristo. Então imagina aí há quanto tempo os mapas fazem parte da vida, da observação e representação do espaço na humanidade. Essa imagem que a pró trouxe aí, mostra agora, é o mapa mundial representado pelo povo da antiga Babilônia em 600 anos antes de Cristo. E a gente observa aí como um dos primeiros mapas encontrados, desenhados ainda na pedra, na argila. Isso antes aí da invenção do papel. E aí os mapas evoluem, né? Os mapas mudam, de acordo com o que também o homem vai aprimorando os seus conhecimentos. E aí a cartografia na Idade Média já apresenta aí outras características. No período aí da Idade Média, a igreja dominava a política e tinha total controle sobre os conhecimentos que chegavam à sociedade. Simba Assum, ela também era responsável por fazer todas as representações gráficas. Então os mapas em que as pessoas tinham acesso, né? Eram os mapas produzidos aí pela igreja católica. E aí novamente, né? A representação de um mapa mundial conhecido aí como mapa OT, representando aí o mundo. E a gente observa o OT justamente no desenho do mapa, onde tem aqui a letra O e a letra T. E é interessante observar como é que se imaginava o mundo aí na visão da igreja católica, né? Onde o O está representando os mares, né? Os oceanos. E a letra T aí a divisão entre os continentes. Que nesse caso aqui aparecem apenas a Ásia, a Europa e a África. Só que aí nem todas as pessoas, né? Acreditavam aí nas informações, nos conhecimentos que a igreja passava. E aí algumas áreas não foram influenciadas pelo poder da igreja, como por exemplo o Oriente Médio e a Ásia. Então aqui nós temos exemplos de dois mapas desenhados aí por povos, né? Que fizeram seus próprios desenhos, fugindo aí dos desenhos de mapas que a igreja católica produziu. Esse aqui é o mapa elaborado pelo árabe Al-Ghidrizi, em 1154 d.C. E aqui o mapa mundial feito pelo chinês Ming-Yi Chu, em 1389 também d.C. E aí dentro da evolução do mapa chega agora a cartografia na Idade Moderna. E aí essa parte da história foi uma das mais importantes para o desenvolvimento da cartografia, porque nesse período a influência da igreja na política começou a diminuir e as grandes navegações e conquistas de terras foram ampliadas na Europa. As novas ferramentas como a bússola, o telescópio e as máquinas de impressão permitiram que os cartógrafos elaborassem novas projeções de espaço e pudessem imprimir os mapas de maneiras diferentes. Além de trazer aí novas dimensões, novas proporções, porque o avanço tecnológico, a aparição de novos aparelhos permitiu a observação do espaço com um outro olhar, percebendo aspectos, percebendo continentes, percebendo oceanos que não se tinham conhecimento anteriormente. Principalmente após o início das grandes navegações, quando o espaço começou a ser explorado e novas terras passaram a serem conhecidas, a chegarem a novos espaços que não se tinha o conhecimento antes. E é importante observar que a cartografia continua em desenvolvimento e novos aparelhos que possibilitam, continuam possibilitando a ampliação, a inovação e novos desenhos e novas projeções e produções de mapas até os dias atuais. Inclusive aí observar o próprio planeta, o próprio continente, através dos satélites, das fotografias tiradas lá do espaço, lá do alto. E aí os mapas, com toda a sua utilidade, com toda a sua proporção, também podem ser usados para a orientação de pessoas ao se movimentarem no percurso. É o que a gente observou lá no vídeo, onde Chico desenhou o mapa de uma ilha, que é aparentemente imaginária, mas a gente observa aí detalhes pequenos, de um percurso pequeno. O mapa que ele utiliza, inclusive, para chegar até a cachoeira, mostra o desenho e a forma de orientação e movimentação a ser seguida de um percurso pequeno. Como a Pró disse, os mapas podem representar, desde espaços pequenos, também orientar e expressar espaços maiores. E aí, como exemplo, aqui atrás é essa representação de um possível desenho, onde é representado aí o caminho, o percurso de alguém, de sua casa até chegar na escola. E aí tem toda a orientação necessária, ou através da observação da imagem, se pode também perceber orientações necessárias para que esse caminho consiga ser percorrido e o destino seja alcançado. E aí, a Pró traz um desafio, pensando em toda a possibilidade de você desenhar um mapa, mas pensando em um percurso pequeno, a Pró traz essa reflexão, esse pensamento. Como é o seu caminho de casa até chegar na escola? Tem coisas aí, construções, espaços, que no dia a dia talvez a gente nem perceba, a gente passe sem observar. Mas aí aproveita esse momento, observe bastante aí o caminho que você percorre, o percurso que você faz para chegar na sua escola, saindo aí de sua casa. Pense um pouquinho nisso aí e tente aí colocar como é que seria esse trajeto se você desenhasse um mapa. Olha só, o cartógrafo agora vai ser você, tá bom? E aí, ó, foca no mapa que você vai desenhar e a gente se encontra aí num próximo momento, tá certo, turma? Tchau, tchau! Tchau, tchau!